E nós voltamos ao vivo a sede da Confederação Nacional da Indústria CNI, onde a presidenta Dilma Rousseff conheceu o programa Senai de apoio à competitividade da indústria brasileira. Carla Vatier, quais são as novidades da feira? Olha, Adriana, a exposição parece ser bem interessante, tanto é que a presidenta Dilma Rousseff ficou uns 30 minutos aqui conhecendo os expositores. E essa exposição tem a participação de alunos e professores do Senai de vários estados. E aqui a realidade do mercado vai para dentro da sala de aula. Como? A gente vai saber agora com o Bruno Gomes, ele está aqui com o experimento do Rio de Janeiro, que é um simulador de solda. Bruno, como é que funciona? É, o processo de soldagem é um processo crítico para as indústrias. Então, a gente não consegue reproduzir no ambiente real, desde o início, o processo de soldagem, porque seria muito perigoso. E através do simulador de solda, que é uma tecnologia inovadora, o aluno pode testar os seus conhecimentos, a introdução em cima do tempo da soldagem, e com isso obter resultados melhores na indústria, no mercado industrial como um todo. Bom, a Juliana vai agora colocar o equipamento e vai demonstrar para a gente. E como é que funciona? É um equipamento em sala de aula? É um para cada aluno? Como é que é? É, esse é um equipamento individual, vocês podem notar que ela usa o mesmo equipamento que seria utilizado no ambiente real, máscara, o joystick, e ela começa o processo de soldagem, e ela tem um objetivo nesse processo de soldagem, que é permanecer numa determinada distância da solda. Então, é igualzinho ao ambiente real, só que é um ambiente virtual, com várias vantagens. A gente consegue ver em tempo real o processo de soldagem, que normalmente ela teria que pegar a solda, um professor especialista teria que fazer uma limpeza na área e depois analisar a qualidade da solda, ela consegue, em tempo real, perceber a qualidade do processo dela de soldagem, além de, quando ela for para o campo, ter mais habilidade no manuseio do instrumento. Ou seja, é tecnologia voltada para a educação? Com certeza. Nesse exercício ela atingiu 93% de resultado positivo, que é um resultado muito bom. E aí fica mais fácil de se aperfeiçoar? Sim. Depois da aula teórica, utilizando o simulador, quando ele vai para a oficina, ele já venceu muitas barreiras em relação ao equipamento. Com isso ele aprende mais rápido, ele lembra por mais tempo e certamente se torna um profissional mais qualificado para a indústria. Esse equipamento, ele sai mais caro do que se a pessoa fosse a campo fazer com a máquina de verdade? Como é que é essa diferença? É, o investimento inicial ele é um pouco mais caro que o equipamento real. Mas o insumo, os materiais para a sala de aula, eles são muito caros, além de terem critérios de segurança. Então, ao longo da aula, ele se torna muito mais barato do que o objeto real, o equipamento real de soldagem. Bruno Gomes, muito obrigada pelas explicações. Adriana, daqui a pouco eu volto com mais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E é isso mesmo, tecnologia e informação. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. E nós voltamos ao estúdio.